Bem-vindo! Começa agora mais um Destaque ONU News, diretamente da sede das Nações Unidas em Nova Iorque. Eu sou o Alexandre Soares. Neste programa, vamos falar sobre um novo Fundo das Nações Unidas para a Segurança na Estrada, a Conferência Humanitária sobre a República Democrática do Congo e, por fim, um evento sobre jovens e controle do terrorismo. Começamos com a Assembleia Geral, que aprovou esta quinta-feira a criação de um novo Fundo sobre Segurança Rodoviária. O objetivo é aumentar os progressos nesta área, melhorando a mobilização de recursos para agir a todos os níveis. Desastres rodoviários são a décima causa de morte em todo o mundo. Cerca de 1 milhão e 300 mil pessoas perdem a vida todos os anos. Estes acidentes causam perdas anuais na economia de quase 2 trilhões de dólares. A NU acredita que investindo 1.500 dólares se pode salvar uma vida e prevenir 10 feridos graves. Uma das primeiras doações para o fundo veio da Federação Internacional de Automobilismo, que contribuiu com 10 milhões de dólares. A Assembleia Geral já reconheceu a importância deste tema, criando a década de ação para a segurança nas estradas, que termina em 2020. Os Estados-membros também incluíram o tema na Agenda 2030, estabelecendo o objetivo de reduzir o número de mortes na estrada para metade até 2020. A terceira Conferência Global sobre Segurança Rodoviária acontece na Suécia em 2020. E vamos agora à Genebra, saber por que continua a busca de apoios na Conferência de Doadores para a República Democrática do Congo, que acontece esta sexta-feira. No evento, o Subsecretário-Geral para Assuntos Humanitários, Mark Lowcock, alertou que as necessidades humanitárias estão a crescer. Lowcock pediu mais de 2 bilhões para prestar auxílio à população. O chefe humanitário disse que esta quantia deve beneficiar cerca de 10 milhões de pessoas, com ajuda urgente dentro do país. Outros 807 mil refugiados congoleses na região também devem ser ajudados. O valor pedido é quatro vezes maior do que foi arrecadado no ano passado. De acordo com o representante, também devem ser apoiados mais de 540 mil refugiados de outros países. Segundo o chefe humanitário, as razões da crise são o conflito étnico, a política e a economia. Lowcock também disse que a violência étnica piorou no leste do país. Os congoleses sofrem ainda com o pior surto de cólera em 15 anos e uma epidemia de violência sexual que, na maior parte dos casos, afeta crianças. O nosso último tema em destaque é o evento sobre jovens e controle do terrorismo, que aconteceu na sede das Nações Unidas. O secretário-geral participou no encontro. António Guterres disse que quase metade da população mundial tem 24 anos ou menos. A África e Médio Oriente são as regiões com o maior número de jovens. O chefe da ONU afirmou que os jovens não são os líderes do amanhã, mas sim de hoje. Por isso, estão no topo das prioridades das Nações Unidas. A discussão de quinta-feira focou-se nos jovens que estão em risco de cair nos discursos extremistas e de serem recrutados para o combate nesses grupos. Segundo Guterres, se a prevenção de conflitos for levada a sério, é preciso dialogar e investir nas mulheres e nos homens jovens. O chefe da ONU explicou porque é que os grupos extremistas investem na população jovem. Segundo ele, estão conscientes do seu potencial e do seu forte desejo por mudança. O secretário-geral também ofereceu soluções. Segundo ele, os jovens precisam de educação, empregos e, acima de tudo, sentirem que têm uma voz e um lugar à mesa. O programa desta sexta-feira está a terminar. Saiba mais sobre estas e outras notícias no nosso site news.en.org e deixe os seus comentários. Um abraço a todos que nos acompanham, a ONU News Portugueses, nas Ilhas dos Açores, em Portugal. Bom fim de semana e até à próxima.